Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como desinstalar o aplicativo AstroPay do celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de desinstalar o aplicativo AstroPay e acredito que uma das duas formas de fazer em outros celulares Samsung e outros celulares Android. Vamos então em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativo e vamos procurar aqui pessoal o aplicativo AstroPay. Está logo aqui em cima, está em ordem, tá? Eu clico e aí gente, eu venho aqui embaixo em desinstalar. Eu clico, vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em OK, tá? Vou cancelar somente para ensinar a segunda forma de desinstalar o aplicativo no aplicativo AstroPay. Então eu venho para a tela iniciar do meu celular, clico em segundo filme no aplicativo AstroPay e venho aqui embaixo neste X, onde está escrito desinstalar. Eu clico, novamente vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em OK, vai aparecer a mensagem que o aplicativo o aplicativo foi desinstalado e o ícone aqui em cima já vai sumir da tela do celular de vocês, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!